Oi! Olha quem chegou! DJ Mandrake, 100% original! Mago dos magos, tá ligado né? O DJ Mandrake vai te passar visão, ó O DJ Mandrake vai te passar visão Tá comendo todo mundo, tá fazendo coleção Tá comendo todo mundo, tá fazendo coleção Então joga essa xereca em cima do pau durão Então joga essa xereca em cima do pau durão Vai com pressão, vai com pressão, sentando no pau durão Vai com pressão, vai com pressão, sentando no pau durão Os amigo tá ligado Ela fode pra caralho Quando eu fumo baseado Da piroca que ela gosta Da novinha ela tá tarata Minha piroca se amarra Inventa bozenas, eu não machucada Minha piroca se amarra Inventa bozenas, eu tô machucada Minha piroca se amarra Inventa bozenas, eu tô machucada Minha piroca se amarra Olha para o lindo amor Olha para o lindo amor, querida Olha para o lindo amor Olha para o lindo amor É só botar da concentrada arrebentando o teu popô O DJ Mandrake vai te passar visão Tá comendo todo mundo, tá fazendo coleção Então joga essa xereca em cima do pau durão Vai pro peção, vai pro peção Sentando no pau durão Vai pro peção, vai pro peção Sentando no pau durão Meu amigo tá ligado Ela fode pra caralho quando fumo baseado Da piroca que ela gosta Da nova e ela tatarata Minha piroca se amarra Inventa bocetas eu não machucada Minha piroca se amarra Olha para o lindo amor Olha para o lindo amor querida Olha para o lindo amor Olha para o lindo amor, é sabotada, concentrada, arrepentando o teu papo Sabotada, concentrada, arrepentando o teu papo